Hora certa de ganhar dinheiro é agora! E o lugar certo é aqui no Palácio das Pratas. Continua a promoção com 50% de desconto. Mais de 8 mil itens. Mais de 8 mil itens. Garantia? 10 anos no banho. Atacado? Mínimo 30 reais. E aqui você pode pagar como? 3 vezes sem juros. Inclusive nos cartões? No cartão. Você vai ganhar dinheiro. Você que também já tem loja, você que trabalha com roupas, faça um mostruário bonito, faça uma vinda casada, ofereça junto com a mercadoria que você tem. Você tem essas linhas festa, essa linha festa que vocês estão vendo, são produtos lindos, anéis, colares, garantilhas. Olha que lindo, são peças diferentes. Aliás, sempre tem novidade aqui, né? Tem, sempre tem novidade. Quer saber preço bom? 1,89, colarzinho de pérola como esse. Olha que graça, a gente está até mostrando aqui. É uma peça que você tem que ter no seu mostruário. É clássico, todo mundo gosta, fica bonito, fica super elegante. 1,89 também a gente fala que tem o colarzinho da Manina Batista, que é esse colarzinho com a bolinha. Por apenas 89 centavos, gente. Esse par de brincos bola também, que é uma linha clássica, que fica super bonito. 89 centavos você também tem, olha, que graça os brinquinhos pequenininhos. 89 centavos você também tem as argolas. 89 centavos as embalagens, que faz diferença na hora que compra. As grandes mães. Exatamente. E você tem por 89 centavos, olha só que graça. O colarzinho com o pingente, tem diversos tipos pra você. Aqui, gente, é de segunda a sexta, das 9h às 8h, sábado das 9h às 14h, 7h, Santo Amaro até 16h, bandeira de melo 422, Largo do Paissandu 51, Domingo de Moraes 1210, na Vila Maria, no telefone. 222-7000. Venha pra cá, 50% de desconto é no Palácio das Pratas. É aqui.